Fala Aprendi o Violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece que tá chegando aqui agora no canal Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel E hoje vamos aprender um louvor muito lindo Nunca pare de lutar, da cantora Ludmilla Ferber De uma maneira fácil pra você conseguir tocar agora mesmo Mas antes da gente iniciar, peço que se inscreva aqui no canal Ative o sininho para não perder nenhuma aula que a gente posta todos os dias aqui, tá? Várias dicas e também aulas de violão pra você Deixa seu like aí, que é super importante pra fazer esse canal crescer cada dia mais Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, tá bom? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos tocar E pra você que gosta de cifras simplificadas Eu preparei a pochilas em PDF Da maneira que eu ensino aqui no canal Então chega aqui mais perto que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular Veja como é simples Aqui a pochila da Arpa Cristã com as 50 mais tocada A lista dos louvores que você vai aprender O vídeo exclusivo, é isso mesmo Tem um vídeo exclusivo pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples Os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor Assim como você viu no celular Eu imprimi ela aqui no papel Pra você poder ver, ó Da maneira que você vai executar a letra Com as cifras da maneira colorida e preta e branca Você pode escolher Então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que tá passando aqui 22996081797 Espero lá Então vamos lá Essa música está na tonalidade de Lá Maior Pra isso vamos precisar do capotragem na segunda casa E tocar com os acordes de Sol, tá? Então vamos lá, primeiramente o próprio acorde Sol Toca as seis cordas Vamos ao Ré Maior Toca da quarta corda pra baixo Desse Ré Maior A gente vai extrair dois acordes aqui pra gente usar Que vai ser o Si menor Sétima O que a gente vai fazer? Colocar o dedo 2 no lugar do 1 aqui E colocar o dedo 1 aqui Aqui, ó Na quinta corda de segunda casa, tá? Toca da quinta corda pra baixo E o Ré com baixo em Fá sustenido Você vai só levantar esse dedo aqui na sexta corda E você vai tocar As seis cordas Lembrando que esse dedo 3 aqui é opcional Se você quiser colocar o 4 ou o 3, tá? Eu gosto de usar o 4 Tanto pro Ré com baixo em Fá sustenido Quanto pro Si menor Vamos ao Mi menor também tradicional Toca as seis cordas Vamos ao Dó com nona Que é igual ao Sol Só que da quinta corda pra baixo Lá menor com sétima, tá? Você usa aquele Lá menor natural E tirou o dedo 3 aqui, ó Virou Lá menor com sétima Toca da quinta corda pra baixo Vamos também usar o Mi bemol com nona Mi bemol com nona Você vai fazer esse Dó com nona aqui Tá vendo? Esse Dó com nona Você faz ele aqui Só que você vai subir três casas, ó Um, dois, três Aqui E você vai tocar da quinta corda pra baixo Tá bom? Você vai usar esse Mi bemol com nona aqui Vamos usar também o Fá maior Dessa maneira aqui, ó Você vai estar naquele Dó tradicional, né? O Dó maior tradicional Que muita gente conhece Você só vai colocar esse dedo 4 aqui abaixo aqui E descer o dedo 2, ó Toca da quinta corda pra baixo Você vai usar esse aqui, tá bom? Então vamos lá Pra apresentar o ritmo Eu vou usar o acorde de Sol E de Dó com nona Lembrando que eu tô com capotrache na segunda casa Se você não tem, não precisa usar O ritmo você vai fazer dois pra baixo Depois dois pra cima e um pra baixo, ó Um, dois, três E depois você vai fazer pra baixo, pra cima Pra baixo e pra cima Vai ficar assim, ó Um, dois Um, dois, três Um, dois, três, quatro E eu troquei de acorde Um, dois Um, dois, um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois Um, dois, três Um, dois, três, quatro Certo? Vai ser esse ritmo pra música inteira Então pra gente iniciar Eu já preparei essa cifra em PDF Pra você poder me acompanhar Com o slide que eu vou passar agora Tá bom? Manda mensagem pro meu WhatsApp 22996081797 Pedindo a cifra desse louvor Que eu vou mandar pra você Música Que vem pra tentar ferir Um valente de Deus Um valente de Deus Um valente de Deus Que eu vou mandar Que ela que é capaz De fazer olhar pra trás E querer resistir Que tem que eu amar Usando pra tentar Paralizar sua fé Um processo de exame Logo a porta do mal A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Na queda de aliança Que é raiz da ingratidão Se o que está assim Preste-o e dá atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em termos de guerra Nunca pare de lutar Não mais água Nunca pare de lutar Em termos de guerra Nunca pare de adorar A primeira palavra Confedida sem parar O escape e o descanso Por a recompensa vem Sem demora o escape e o descanso, pura recompensa vem. Sem demora o escape e o descanso, pura recompensa vem. Sem demora o escape e o descanso, pura recompensa vem. Sem demora. Então esse é o vídeo de hoje Aprendi o Velozão. Espero que você pratique bem. Essa música não é uma das mais simples, mas também eu facilitei o máximo para não deixar ela tão difícil, porque ela é mais complicada, lembrando que eu usei o capotrache para facilitarmos ainda. Se você quer aprender ela de maneira original, baixe o meu aplicativo Cifragosp.onv. Está disponível na Play Store gratuitamente para você aprender vários louvores, simplificado, intermediário e até mesmo original. Se você está me assistindo pelo celular, clica aí no link da descrição, vou te jogar direto para a Play Store para você fazer o download do aplicativo. Então é isso aí, fique com Deus e um forte abraço. E aí, fica mais fácil.